Bricolage Mon Amour Olá, bem-vindos. O meu projeto de hoje é criar um estúdio num espaço onde este não existe. Propomos uma solução original para a vossa casa. Estúdio. O espaço extra. Este canto merece ser valorizado. O truque consiste em concentrar-se na parede. Vou dividi-la em três áreas. Uma, duas, três. Vou pintar de cor de laranja aqui e aqui. Na parte central, que corresponde à área de trabalho, vou usar uma tinta magnética. Depois vou delinear as margens da minha área de trabalho, pintando a outra parede com tinta de efeito ardósia. Aqui. Por fim, um conjunto de prateleiras. Aqui. Vai ficar simpático e funcional ao mesmo tempo. Bem, vamos deitar mãos à obra. Apresento-vos os meus ajudantes. Como fazer. Tinta magnética. Ok, vamos começar. Primeiro, isolei a área de trabalho. Agora vou pintar a faixa magnética. A precisão é, como sempre, importante. Também é preciso ter uma ideia clara em relação ao resultado final. Como esta tinta é muito espessa, vou passá-la primeiro com um rolo e depois vou alisá-la com uma espátula. Apaixonei-me por esta tinta que transforma a minha parede num imã gigante. Pode ser aplicada em madeira, metal ou outros materiais. A parede. Ah, adoro a minha parede. Mas não nos podemos esquecer das outras áreas. Os dois laranjas. E a fantástica parede ardósia. Uma sugestão. Para seguir a direito com a tinta, usem o truque do pintor. Deixem uma tira de fita de papel para evitar eventuais imperfeições. Olá, mãe. Já viste? Imagina se eu tivesse feito quando era miúda. Prateleiras. Num espaço de trabalho não podem faltar algumas prateleiras. Escolhi estas com suportes interiores, invisíveis no exterior, que tornam tudo mais fluido. Pensei numa forma simples para colocar as prateleiras na parede. Aplico-as diretamente sobre um painel e fixo à parede. Engenhoso, não é? Bom, aqui têm. Agora só tenho de o fixar à parede. Gosto. É mesmo como imaginei. Um último toque. Faltam os móveis novos. Pronto. Agora já está. Antes e depois. Que transformação. Antes não havia aqui nada. E agora há todo um espaço só para mim. Bom, eu já acabei. Experimentem vocês criar um estúdio reinventando um canto da casa. Até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí